Bom dia, hoje eu acordei com vontade de ser mais feliz do que eu fui ontem E é por isso que acordo todas as manhãs acreditando que hoje vai ser melhor do que ontem Preste atenção, certa vez a vida perguntou para a morte Porque todos me amam e te odeiam E a morte respondeu Porque você é uma linda mentira E eu sou uma triste e dolorosa verdade Assim é a vida Nunca desista de seus sonhos Entendeu? Fica a dica Então repita comigo agora A abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer Que Deus te abençoe e te passa forte Hoje, amanhã e sempre Tchau 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 Tchau